Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo O que você está fazendo? Vamos lá, vamos lá! Vamos acelerar, vamos acrocer. Vamos lá, vamos lá, batikas! O que é a polícia? O que é a polícia? O que é a polícia? Já não me chamo à polícia? O que é a polícia? A menina do mundo dizia, a menina do mundo Nos cora das cintas A menina do mundo dizia Nos cora das cintas As vens das cintas Os cora do mundo dizia Pai, manda o sol em conjunto dele, A gente quer que seja da sua vitória, A gente quer que seja do nosso trabalho. Próximo, prétendo o nosso trabalho! Próximo, prétendo o nosso trabalho! Próximo! Próximo, prétendo o nosso trabalho! Não får uma deslação, dar uma deslação! Chega em vida em никогда, Eu não vou ficar em quando, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL